Cá, 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 no, no Tá deixando ela de lado pra ficar com os amigos, né? Só quer curtir, assim você tá fudido A mina é ruim, ela é vingativa Já tramou um plano juntamente com as amigas Não pode jogar sushi, tu vai acabar sozinho Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Não pode jogar sushi, tu vai acabar sozinho Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Escuta a visão aqui do MC Copinho Tu tá agachando a cara, vai acabar sozinho Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Cuidado pra não perder, cuidado pra não perder Cuidado pra não perder, cuidado pra não perder Tá deixando ela de lado pra ficar com os amigos, né? Só quer curtir, assim você tá fudido A mina é ruim, ela é vingativa Já tramou um plano juntamente com as amigas Não pode jogar sushi, tu vai acabar sozinho Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Não pode jogar sushi, tu vai acabar sozinho Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Escuta a visão aqui do MC Copinho Tu tá agachando a cara, vai acabar sozinho Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos Se não der carinho, vai perder pros amiguinhos